E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? De boa? Mano, trazendo as melhores configurações possíveis pra vocês, tanto pra console quanto pra PC. Então, aqui eu vou mostrar tudo, cara, tanto a parte gráfica, a parte sonora, as melhores configurações pra controle. Só pra mouse não tem, né, porque não jogo no mouse. Então, é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar pelo console, tá? Isso aí vai servir, pano, tanto pra PS4, Xbox One, Xbox Series X, EXO, PS5, enfim. Todos os consoles possíveis que rodam o MW3, certo? Então, vamos pro vídeo e vamos embora. Vou colocar aqui em gráfico, tá? Vocês podem estar copiando as configurações que eu uso. Deixa desligado a transmissão de textura. Perda de foco, desligado, desligado, granulação, desligado, zero, né? Profundidade de campo, desligado. E aqui, mano, aqui é um ponto muito importante. Fidelity Cass, aqui você deixa em ligado, tá? E botem no 100, isso vai melhorar muito a nitidez pra vocês que jogam no console, certo? Pela definição da economia, desligado. Aqui eu tô jogando um console de 120HZ. Eu uso 120 FOV, tá? Aqui, muito importante também, movimento da câmera em primeira pessoa e terceira. Mínimo 50, tá? Mudem isso aqui que vocês vão sentir diferença, fechou? A áudio é mais pessoal. Eu costumo usar fone de ouvido ou então home titer, um dos dois eu recomendo, tá? Então, se você quiser copiar essas config aí, só ir pausando o vídeo e botar, beleza? Aqui na interface é um outro ponto muito importante pro console pra, principalmente, melhorar a visibilidade dele, tá? Tu vai aqui em interface, personalização de cor. Aqui, esse neutro vai tá branco, tu troca pra roxo ou uma cor chamativa que tu quiser. E aqui embaixo, rapaziada, filtro de cor, você vai botar dois filtros, alvo do filtro de cor. Ambos, intensidade da cor do mundo e da interface em 100. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui vai dar uma... Cara, teu jogo vai ficar muito mais vibrante, tá? Então, essas configurações são muito importantes aí pra rapaziada do console. Olha, o resto das configurações de interface eu uso dessa maneira aí. Você pode estar copiando, só ir pausando o vídeo, tá? Outra coisa, rapaziada. Se tu tá jogando no Xbox Series S, X ou PS5, não esqueçam que eles são compatíveis com 120Hz, que é a resolução do monitor, né? E também 120fps. Então, cara, não esqueçam de ativar essa configuração no videogame de vocês, que vai ajudar muito mesmo a fluidez do jogo de vocês. Isso é muito importante, rapaziada. Talvez você vai... Não sei, vai que tem gente aí com monitor de 120... 144Hz, jogando a 60fps, tá ligado? Pô, aí é foda, tá ligado? Então, dá uma olhada nisso. E agora, bora pras configurações do PC, que eu vou mostrar tudo, irmão. Então, vambora. E agora, rapaziada, a gente começa as configurações para computador, beleza? Então, cara, a primeira coisa, antes de tudo, a gente vai abrir... Se tu tem NVIDIA, tu vai abrir o site do NVIDIA e tu vai baixar esse driver aqui. 546.01. É o último driver que saiu e ele foi feito para o MW3, tá? Basicamente, rapaziada, essas são as configurações do painel do NVIDIA que eu uso. Eu vou tá mostrando pra vocês. Vocês vão tá pausando aí. Se vocês quiserem copiar, fiquem a critério de vocês, fechou? Então, pode tá pausando, copiando. Vou mostrar de novo aí. Mostrar todas as configurações. Eu jogo em 2K 240, beleza? Aqui eu não mudo nada. Show. E acho que é isso. Não tem muita configuração, não. Acho que é mais aquela parada de configuração em 3D. Mas vamos tá mostrando em geral aí. E aí, mostrei mais uma vez. E é isso, fechou? Depois disso, uma coisa que eu uso desde que eu fui pro PC, um programa chamado Inteligente Standby List Cleaner, tá? Que é esse programa aqui. E me falaram, eu não entendo muito, tá? Me falaram que é pra reduzir o input lag. Então, eu uso ele. Eu vou tá ensinando pra vocês o que vocês têm que fazer quando vocês baixarem o programa. Eu vou tá deixando aí na descrição também o link e os comandos que vocês vão ter que usar nesse programa. Então, cara, primeira coisa. Baixou ele. Vai tá aí na descrição, tá? Baixou ele. Vai abrir teu CMD, tá? Prompte comando. Digita CMD aqui. Executar como administrador. Ele vai aparecer aqui. Tu vai jogar uns comandinhos nele aqui, beleza? São esses comandos aqui. Tu vai copiar. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? Tu vai copiar e colar ele e dar enter aqui no CMD. O segundo, mesma coisa. E o terceiro também. Feito isso, rapaziada, tu vai abrir. O ISM... Como é que é o nome? IS... Aí, rapaziada. A primeira coisa que tu vai fazer com o ISLC aberto, tu vai... Nessa primeira caixinha, tu vai deixar 1024. E aqui, nessa de baixo, Free Memory Slower 10, tu vai botar um número de acordo com a tua memória RAM, tá? No caso, se tu tem 8GB de memória RAM, tu vai botar 4096. Se tu tem 16GB de memória RAM, tu vai botar 8196. E se tu tem 32GB de memória RAM, tu vai botar 16000, tá? Então, aí tu bota esses valores nessa caixinha aqui de baixo, de acordo com a tua memória RAM. Marca essas duas opções, tá? Essas duas opções, essas duas caixinhas aqui. E, mano, e aqui, em Wanted Timer Resolution, tu vai botar 0.50. Aqui nessa parte da direita, rapaziada, e esse em Wanted Timer Resolution, nessa caixinha, tu vai botar 0.50, tá? E aqui em SLC Pulling Rate, tu pode botar tanto 500 se teu PC for um pouco fraquinho, ou 1000 se teu PC for high-end, tá? Então, no caso, eu uso 1000. Botou 0.50, tira os números do lado, clica em Start e GG, tá? Outra coisa que eu faço, rapaziada, eu uso um programa chamado IdusBF, tá? Isso aqui, IdusBF, que ele diminui o input lag do teu controle, certo? Isso aí vai... eu não sei se funciona pra mouse, mas eu acredito que não, acho que é só controle, tá? Então, ele diminui o input lag do teu controle. Eu vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês baixarem ele, quem quiser. Não é nada que precisa, mas é quem quiser. Assim que tu abrir ele, tu vai botar aqui em All, tá? Tu vai... a primeira coisa que tu faz é um Install Service, só clica em Install Service. Ele vai... talvez, se não me engano, ele pede um checkbox pra tu marcar OK. Aí tu vai, mano, achar a linha da onde tá teu controle, ó. No meu é esse aqui. Aqui, tá vendo? DualSense USB... Dispositivo de áudio USB DualSense. Tu vai achar a linha que tá o teu controle. Tu vai selecionar ela. Tu vai botar 1000. Eu não indico usar mais que 1000, tá? 8000 é liberado pra quem tem o controle de PS5, mas eu não aconselho. Vai construir bastante CPU. Então, bota em 1000. Clica em Install. Marca essa caixinha Filter on Device. E clica em Install Service. Aplicou. Desengatou teu controle. Engatou de novo. Tá feito sorvetinho. Tu já diminuiu o input lag do teu controle, fechou? Feito isso, dito isso, bora pro jogo. Vamos lá. Como a gente tá falando de controle, já aproveitava pra falar as configurações que eu tô usando. De controle aqui no mapa novo do MW3, tá? Esquema de controles. Eu troco o L1 pelo quadrado, tá? Então, eu interajo no L1 e eu taco o equipamento tático no quadrado. Mas o que que tem aqui? A minha zona morta e minha deadzone eu tô usando dessa maneira. 3 na esquerda. 3 no analógico esquerdo, na mínima. 3 no analógico direito, na mínima. 99 no máximo em ambos. E gatilho 1, tá? Então, essa é a deadzone que eu tô usando. Uma nova configuração que eu já expliquei pra vocês do MW3 é isso aqui. Que tu consegue ver como que tá tua deadzone. Se tá mexendo, se não tá. Se tu tem que subir, se tu tem que descer. Então, cara, tu tem que deixar o mínimo possível com que pare de mexer. O que eu quero dizer com isso? Se eu botar 0, 0 aqui e marcar, tá vendo que tu tá mexendo sozinho, entendeu? Então, eu tenho que subir minha deadzone. Então, eu subo até parar de mexer. Que no caso, o meu é o 3. O 3 ainda tá mexendo um pouquinho. Mas, cara, mais que isso eu não gosto, tá? Então, é o jeito que eu jogo, beleza? Então, essa parte é isso. Agora, a gente vem pra mira. Eu tô usando uma mira personalizada no MW3. O que eu quero dizer com isso? No MW2 ou nos codes antigos, a gente tá muito acostumado com... Ah, o outro usa 6 de sensibilidade. O outro usa 5, outro usa 7 ou 8. Nesse code, não. Tu consegue ter uma sensibilidade personalizada. A partir do momento que eu boto 1.7, a minha sensibilidade vai ser mais ou menos 6,5. Então, é entre 6 e entre 7, certo? Aqui, é só eu... Ele vai tá aqui, ó. Vai tá 6, eu boto personalizado e consigo alterar. Mano, como tu sabe que 1.7 é 6,5? Eu já fiz um vídeo. Eu vou tá deixando o card aí. E também na descrição pra vocês darem uma olhada que eu explico detalhadamente como que funciona isso, certo? Então, eu tô usando personalizado a 1.7. Multiplicador de mira 0,90. Mais o quê? Uso dinâmico, tá? Curva dinâmica. Cadê o Wyan City? Aqui. Beleza. Não uso personalizado por zoom. É o 0,90 pra tudo. E aqui, mano, é um ponto muito interessante, tá? Jogando o MW3, eu senti que o E-Assist foi bufado, tá? Eu achei que a ajuda de mira padrão ficou mais forte. E ela ficou um nível tão forte que eu tava... Não tava conseguindo trocar de... Se aparecessem dois caras na minha frente, eu não conseguia flicar um em outro de tão forte que tava. Então, eu tô usando o E-Assist do Black Ops, isso que é um pouco mais fraco, mas eu consigo ter uma liberdade maior, tá? Então, eu tô usando dessa maneira. Testem aí e vê o que vocês acham, certo? Jogabilidade. Corrida tática automática. Um toque para supercorrida, não que faça diferença. Eu uso desligado. Aí é só vocês ir copiando. Um toque para deslizar. Isso aqui é muito importante. Uma configuração nova que saiu. Aqui, rapaziada, se eu der um clique no meu pedal pra ele deslizar ou agachar, ele vai dar um slide, entendeu? E se eu segurar, ele vai dar o Dolphin Dive. Aqui, é ao contrário. Se eu der um clique, ele dá o Dolphin Dive, o mergulhar. E se eu seguro, é o slide. Então, eu tô usando dessa maneira pra deslizar. Aqui, essa é a configuração nova que eu falei. Apenas deslizar e apenas mergulhar. Se eu botar apenas deslizar, meu boneco não vai mais dar Dolphin Dive. Ele só vai dar slide. E se eu botar mergulhar, não vai dar mais slide, fechou? Então, essas configurações. Isso aqui é muito importante no Air Zone, priorizar interação, ok? Tem gente que usa aplicar todas, eu prefiro aplicar uma. Então, é só vocês irem pausando aí, copiando a configuração, beleza? E é isso. Agora, a gente vai pra parte gráfica, rapaziada. Eu uso dessa maneira, tela cheia exclusiva. Eu jogo em 2K, 4090, beleza? Brilho, eu uso 50, tá? Eu uso 50 de brilho. Aqui, eu uso NVIDIA ligado mais impulso, porque eu tenho gargalo no meu processador. A 4090 sobra, mesmo eu tendo o melhor processador que tem, que é um i9 de 13ª. Na verdade, eu tenho i9 de 14ª agora, mas muda muito pouco. É isso, eu uso dessa maneira. Aqui, em qualidade. Eu jogo em 2K, então eu uso o render 100. Eu uso o Fidelity K 50. Se eu estivesse jogando em Full HD, rapaziada, eu usaria aqui em 100, tá? Mas como eu estou em 2K, eu uso 50. O limite de RAM eu uso 60, justamente por onde uma placa de vídeo está sobrando. Aqui eu uso normal, normal, justamente pela placa de vídeo. Se eu usasse uma placa de vídeo menor, eu usaria baixa e baixa, tá? Então eu uso dessa maneira. Então pode-se estar pausando aí, copiando. Essa configuração. Aqui em câmera eu uso 120 FOV, sob efeito, longe, 90, longe, tá? Perda de foco, granulação, tudo no mínimo, tira tudo isso aí. Aqui em movimento de câmera, deixa no mínimo. Granada de luz invertida eu não gosto, tá? No áudio, eu ainda estou descobrindo o áudio, mas eu estou usando o Home Teeter por enquanto. E o volume que eu uso é dessa maneira aqui, tá? Então vocês podem estar copiando. Eu uso o Hitmarker clássico, tá? Eu prefiro o clássico do que o MW, tá? Então isso aí fica em critério de vocês. Aqui na interface, muito importante agora, rapaziada. Eu tiro a legenda, obviamente. Personalização de cor, tá? Aqui eu altero a cor neutra para roxo. Eu acho que fica mais visível os inimigos usando roxo, tá? Eu prefiro dessa maneira. Tem algumas marcações, tanto no Arzone quanto no multiplayer, que ele vai trocar o branco para o roxo, certo? Outra coisa muito importante. Isso aqui é o mais importante, rapaziada. Filtro de cor, bota filtro 2. Alvo do filtro de cor, bota ambos. Intensidade 100 em ambos, tá? Isso aqui é muito importante e vai deixar o jogo de vocês mais colorido, mais vibrante, tá ligado? Então isso aqui é muito importante. Limite de HUD. Basicamente, rapaziada, o limite de HUD antes eu usava 25 e 0. Só que eles tiraram os números agora. Agora basicamente tá assim. Então eu uso dessa maneira aqui as minhas HUD, certo? Minimapa quadrado. Cotação de minimapa. Óbvio, tem que deixar ligado. Bússola. Eu não uso bússola, eu uso desligado. Mira. Aqui em mira, rapaziada, eu uso desligado, mas eu ativo o ponto central. Que ele fica só uma bolinha no meio da tela. Vou tirar minha câmera pra vocês verem. Ó, tá vendo essa bolinha bem no meio? É do jeito que eu uso, certo? Então, e aqui eu uso padrão pra não ficar muito grande. Eu gosto padrãozinho, belezinha. Fechou? Então basicamente é isso, rapaziada, minhas configurações. Me acompanha lá na Twitch. E no YouTube eu tô fazendo live simultâneo, tá? Agora. E eu tô fazendo subatom, mano. Que quanto mais vocês me apoiam, mais live eu faço. Cara, isso aí só depende de vocês. Pode chegar 72 horas de live e 5 dias de live. Então, mano, só depende de vocês. Colem que eu tô grindando aí o MW3 no lançamento dele. A gente vai tá jogando aí infinitas horas pra pegar as camuflagens, descobrir tudo sobre o jogo. Então, colem. E é nóis. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por ter acompanhado. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.